E aí galera, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou talvez boa noite, aqui é o Manuel do Motoqueiros do Bairro Ai ai, quarta-feira hein pessoal, eu tava jurando que hoje era quinta, mas hoje é quarta ainda, amanhã é quinta Ai ai, mais um dia pessoal, vamos lá, vamos dar um passeio com a nossa Vulcan, com a Zoe, né? Pra quem tá entrando no canal agora e não sabe, o nome da minha moto é Zoe, eu estou numa Vulcan S 650, né? Da Kawasaki, motão gente, vocês tem que ver, essa moto é muito boa, viu? Tem um monte de vídeo aqui no canal que fala dessa moto, então se você tá curioso em saber da moto, tem vários vídeos A moto é excelente, entendeu? É isso aí, então eu tô dando minha volta de manhã pra dar aquela relaxada, bater um papo com vocês aqui Num assunto que eu tava refletindo, né? Interessante E tudo tem a ver com as motos, né? Quando eu comecei meu canal Vocês sabem que eu tive, eu comecei o canal com uma Crosser Em 2018 Eu comprei a Crosser, né? E ai eu comecei a falar, pensei, ah vou começar a registrar meus passeios Porque eu tinha intenção de pegar a rodovia, fazer uns passeios Falei, eu vou registrar pra guardar de recordação, né? E foi Aí, depois eu troquei a Crosser pela Lander E eu tenho aqui no canal, né? O dia que eu pego a Lander Foi um dia emocionante, pessoal Vou até pôr aqui, ó O dia que eu peguei a Lander Aí eu comecei a registrar os meus passeios com a Lander, né? Depois da Lander, eu peguei aqui a Vulcan A Zoe, tá? Pessoal, o ângulo tá bom? Eu acho que tá bom Deu uma mexidinha na câmera pra mostrar um pouquinho mais aqui, ó Essa parte, né? Do tanque e tudo mais Eu acho bacana isso aí Parece que eu tô numa nave espacial, né? Ai, ai Então, aí eu comecei a filmar E o canal foi crescendo, foi crescendo As pessoas foram entrando, né? Eu não tinha muita experiência com o YouTube Eu fui deixando a coisa acontecer E depois eu fui melhorando algumas coisinhas E a gente tá no que tá hoje Aí alguém vai falar assim Pô, Manoel, mas você não melhorou nada ainda? Pois é Tô tentando, né, pessoal? Tô tentando É difícil as coisas, pessoal É difícil Tudo tem muito custo Parece que não, né? Mas tem Ó, só com esse equipamento que eu tô aqui Eu já gastei várias vezes com ele Com o microfone Com a câmera Que deu pro defeito, né? Aí você tem as custas Com a moto E tudo isso aí Se você for levar pro... Vamos imaginar que o canal Não dá pra viver de YouTube Não, o meu canal é pequenininho Eu sou peixe pequeno Entendeu? Eu faço isso por prazer mesmo Aí eu acabei monetizando o canal Pra questão de, né? Conseguir ter recurso pra manter Pelo menos a moto Alguma coisinha, né? Por isso que eu criei aqui, ó Seja membro Pra pessoal que quiser apoiar Entra ali Tem as vantagens, né? De ser membro Eu já tenho meus amigos e membros, né? Do canal Depois aqui, ó No final do vídeo Eu vou mostrar aí Vou pôr aqui pra vocês conhecerem O nome das pessoas A cidade que eles estão, né? Os membros do canal Vou colocar aqui no final do vídeo São os patrocinadores, né? Pessoas que estão comigo E é legal isso aí Porque é uma coisa que eu comecei Do nada, né? Assim, só por... É... Pra registrar meus passeios Hoje o canal já tá com quase 6 mil membros Tá faltando um pouquinho pra 6 mil E eu tô com meus amigos Que são meus parceiros aí Que coopera comigo Então eu acho bacana isso aí Entendeu? É isso, pessoal Então Refletindo, né? Tudo essa introdução Pra falar o seguinte Eu fui ver um vídeo ontem De quando O último vídeo que eu fiz com a minha Lander Eu falei Deixa eu ver o meu último vídeo da Lander Eu até me emocionei, sabe? Porque eu vi a moto A moto muito bem cuidada Eu sempre cuidei muito bem das minhas coisas, sabe? E aí eu andando naquela moto O título do vídeo é É... Porque eu tenho uma Lander Vou até pôr aqui, ó Pra vocês acompanhar meu raciocínio E aí eu mostro no fim Como é que ela tava Tudo mais Isso foi no dia 15 de maio No dia 20 de maio Eu peguei a Vulcan Então 5 dias depois Eu peguei essa moto Por que que eu sei Que foi dia 20? Porque homem pra data É um desastre, né? Vocês sabem que homem Pra guardar data É terrível Ele não lembra a data do namoro Data do noivado Data do casamento Ele não lembra nada Todo homem tem esse problema, né? Tirando algumas exceções E eu tenho esse problema, né? E aí Eu lembro da data do dia 20 Porque é a data que chega o boleto Pra pagar em casa Da Vulcan, entendeu? E é isso Aí eu peguei a Vulcan Só que antes de pegar a Vulcan Agora a gente entrou no assunto Eu andei numa Iron 883, gente Eu achei a área muito estilosa Bonita Eu olhei pra moto Ela é na versão 2016 Que eu andei Eu não lembro se é 2016 Ou se era uma 2017 Eu sei o seguinte, pessoal Pensa numa moto bonita Era aquela moto ali Aí eu fui andar na moto Logo de cara Eu não me senti muito confortável Porque eu estava com aquele guidom Esportivo, né? Aquele retão Assim, parece uma trave Né? Assim, ó E eu tive que ficar meio encurvadinho E a moto Ela é bruta, né? A moto é bruta Quem gosta de Iron Sabe, né, pessoal? O gostoso de andar numa Iron Numa moto da Harley É esse contato que você tem com a máquina Então você tem aquela sensação Ela vibra Pô, tem gente que adora a vibração da moto Eu gosto Entendeu? Eu gosto Outra coisa que as pessoas gostam Barulho do motor dela, né? É muito bonito E isso aí me atraiu Só que a hora que eu comecei a andar na moto Que eu fiz um teste ride Eu comecei a sentir Meio desconfortável ali Na posição que eu estava, né? E aí eu pensei Gente, eu vou ter que fazer algumas mudanças aqui Pra que essa moto Se adapte, né? A mim Vou ter que fazer algumas mudanças E aí eu comecei a pensar E eu vi que não tinha o banco do Garupa Tudo mais Eu Eu sou Eu era novato no mundo Harley, né? Aí eu voltei na loja um outro dia Tinha um monte de gente ali E aí você percebe Que as pessoas que estão ali São pessoas já de muitos anos Que andam de moto Que são pessoas que Do mundo Harley, né? E aí você chega numa pessoa dessa E fala assim Ah, caramba Eu fui comprar essa moto aqui Não tinha banco pro Garupa Aí o cara pensa, né? Ele não te fala nada Mas ele pensa Esse cara não entende nada de Harley Pô, se eu estou falando uma 883 É estilo Então o estilo da moto É pra andar com uma pessoa só Você até pode ter lá O banco pro Garupa Né? Você pode mandar colocar Tem até banco Ele vende até separado, né? Você até pode pôr Mas ela não foi feita Pra você andar com o Garupa Mas você pode pôr Então aí já é um pecado já Quando você fala Pô, a moto não vem com o banco do Garupa Já identifica que você não entende Do que você tá comprando, né? Aí depois você fala assim Cara Eu tava analisando isso aí Ah, outra coisa, pessoal Cadê o marcador de combustível disso aqui? Aí o cara que é o vendedor pensa Não, mas essa moto não tem marcador de combustível É o estilo da moto, gente Ela traz uma questão retrô Ela é Ela é um estilo assim, rústico É o modelo da moto A moto é Foi feita pra ser assim Entendeu? E o pessoal curte E eu hoje curto isso Mas naquele dia Naquela época Eu tava falando assim Pô, mas cadê o contador, né? Marcador de combustível Não tem Não tem, gente E alguém fala assim Pô, eu vou comprar uma Harley Não tem nem marcador de combustível Lógico Você tá comprando uma Harley E tem o meu amigo aqui do canal Marco Aze Vou pôr aqui, ó Ele tem uma 883 Marco Aze Eu esqueci o nome da tua moto Marco Eu sei que é um nome sombrio Malévola É a Malévola Né? Então ele tem a Malévola Entendeu? A moto dele Pô, eu curto demais a moto do Marco Aze Não tem marcador de combustível Entendeu? É, provavelmente não tem o Banco do Garu Porque eu não prestei atenção se tem Se ele já colocou Mas a moto é assim Então assim Você vai falar da moto De uma Harley Davidson Dependendo do que você falar O cara já te manja E já fala assim Pô, esse cara não sabe o que ele tá comprando Então é o seguinte Quem compra a Harley? Quem compra a Harley Busca o estilo Ele quer Ele gosta daquele Daquele Da Da De como a moto Foi desenhada Do fato dela vibrar Ele gosta disso aí Então Não podemos criticar, gente Harley Ou essa moto Ou aquela Porque são gosto, né? É o gosto da pessoa Entendeu? Eu, se eu pudesse Eu teria uma 883 Teria mesmo De coração Entendeu? Por que que eu escolhi a Vulcan? Porque o meu estilo Era custom Mas eu queria conforto Então eu fui na Vulcan E eu não me arrependo, né? Essa moto aqui pra conforto É estupendo, pessoal Se você quer ter uma moto confortável Custom E Né? De baixo valor Gasta pouco Pode entrar numa Vulcan Que você não vai se arrepender Não vai Entendeu? Então é isso aí, galera É isso aí Então, ó O que que aconteceu aqui Nesse papinho de hoje? Eu refleti sobre uma questão, né? Dos tipos de moto, né? Que existem por aí Como, por exemplo, a Harley Que eu quase fiquei com uma Em relação ao meu tempo de vivência com motos, né? Então eu fui evoluindo no pensamento No conhecimento de algumas motos Tem muita coisa pra melhorar ainda Porque eu sou o único canal de moto Né? Eu já falei isso aí, ó Eu sou o único cara que tem canal de moto Que não entende nada de moto Tô aprendendo agora, turma Beleza? Entendeu? Tô andando na cidade de boa Baixa velocidade Baixa rotação Se você pegar uma Iron 883 Você vai perceber que ela é uma moto Que pede pra você andar Uma rotação de média pra cima Porque é assim que ela foi É pra isso que ela foi projetada Entendeu? Outra coisa O motor da Harley Fica aqui em cima Aqui em cima Ela vem até aqui em cima Pé da perna, né? Você pega uma cidade Que nem aqui de Rio Preto Que é quente Tem vezes que faz 40 graus na sombra Uma moto dessa Gente do céu Se você não tiver de calça Tem que ter um isolamento Porque eu acredito Que vai torrar a perna Aí quem pode falar melhor sobre isso É o meu amigo Marcos Asso Viu Marcos? Depois você fala sobre isso pra nós Dessa questão do aquecimento Se atrapalha Às vezes não atrapalha Porque eu não andei muito na moto Tá vendo? Eu sou um cara de moto Que não entende nada de moto Pessoal, é o que eu tô falando aqui Mas é isso, pessoal Então hoje foi um dia de pensamentos Conversamos um pouquinho Devemos uma passeada E é isso aí, galera Beleza, turma? Vamos ficando por aqui Até o próximo vídeo, galera Fui! Aplausos 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 Obrigado.